Ó, já estamos no finalzinho de tarde, o negócio já está começando a escurecer mais cedo. O sol praticamente já se pôs, já ó, já está ficando escuro. Tem luz acendendo ali, tem outra luz acesa aqui, tem essa daqui também. O Orlando já está deixando de ser aquele negócio calorento, já está começando a ficar frio. À noite você já tem que usar blusa, ontem eu já estava usando blusa. E hoje eu queria falar para vocês que eu fiquei o dia inteiro em casa esperando uma pessoa que me mandou mensagem de manhã, falando que ia vir em casa para gravar comigo, e até agora as pessoas não apareciam, as pessoas estão atrasadas. Eu queria falar para vocês a minha indignação sobre isso. Essa pessoa prometeu que ia vir aqui de manhã já, e agora? É 18h45, 6h45 da tarde. E também falar que já está escurecendo cedo. Antigamente escurecia era 8h45 da noite, agora está escurecendo tipo já 7h30, 7h15, o negócio já está escuro. A gente está vendo que o horário de verão está acabando, e o frio está chegando, né? Porque aqui as estações é certinho. Em janeiro é verãozão, calor, meio do ano é outono e primavera, e no final do ano é inverno. Que daí começa a ficar frio, inclusive Nova York e neve, eu queria muito conhecer neve. Meu sonho é conhecer neve, eu queria poder esquiar, fazer essas coisas, eu acho muito irado, mano. Eu queria muito ver isso aí de perto, deve ser um negócio lindo. Mas agora eu tenho que esperar essa pessoa chegar, ela falou que estava vindo para cá, falou que ia no Walmart, comprou algumas coisas para a gente gravar, e até agora não chegou. Ela estava vindo para cá, estou esperando ela vir. Eu tenho que esperar, né? Eu só queria dizer que o meu quarto está uma bagunça. Tem um monte de coisa espalhada por aqui, velho. Meus tênis, chuteira, tudo jogado, sacola da Best Buy, roupa jogada, cama desarrumada, controle jogado para cá, e esse negócio aqui que o Edu comprou. Essa maleta aqui é uma maleta portátil. Como que funciona? Ela não serve só para guardar seu PS4. Ela está amarradinha, guardadinha, bonitinha. O mais legal dela é que você pode jogar PS4 em qualquer lugar. Não precisa ter uma televisão zona para você jogar, ou você precisa ligar em algum lugar. Tem um lugar próprio para você jogar. Você pode jogar no meio da rua se você tiver tomada e extensão. Porque assim, aquele ali é o cabo do PS4, que está na tomada. E tem outro cabo que liga aqui para dar energia. Aí você liga aqui e liga o seu PS4. E aí o que acontece? Você pode jogar o PS4 em qualquer lugar da sua vida. Olha lá, já ligou. Olha que louco. É um negócio sensacional isso aqui, velho. Muito top. Mas por que ele está aqui no meu quarto? Está vendo que tem esse HD externo? Eu estava tentando tirar os saves do meu PS4 aqui e tentar jogar para o meu outro PS4. Para quem não sabe, eu comprei esse PS4 Pro porque a imagem dele é melhor do que esse outro PS4. O jogo ficou um pouco mais bonito. E além disso, o grande importante dele é que ele tem mais espaço. Ele tem mais espaço. E olha, está tudo jogado aqui a caixa dele. Eu acabei de comprar. Além disso, também comprei um jogo novo. Ele veio com mais coisas. Veio com o controlinho dele. E olha, já está ligado aqui. Se eu quiser, é só entrar no jogo e eu vou jogar o que eu quiser aqui no PS4. Louco, né? Olha, tudo funcionando. É só jogar. Iradíssimo. Estou esperando carregar ali, mas dá para jogar certinho. Bom, o importante é que as coisas que eu queria estão funcionando. Agora está tudo funcionando. Eu só tenho que dar uma geral no meu quarto. Organizar tudo para deixar tudo certinho. Porque tinha algumas coisas que eu queria fazer funcionar no meu quarto e eu acho que elas já estão funcionando. Que nem o meu PS4 não precisa sair daqui para eu poder fazer a live. Eu passo um cabo ali e vai direto para aquele monitor para eu poder fazer live stream. Mas o que acontece? Eu estou querendo pegar esse monitor aqui e colocar lá. Por quê? Eu quero manter dois monitores ligados no meu computador. E eu tenho um terceiro monitor que seja só para o PS4. Que daí ele fique ligado forever para eu poder fazer live. Então eu ligo o PS4, vai para lá e eu continuo com os dois monitores. E o negócio aqui está funcionando. Agora finalmente funcionou. Já está ali. Dá para jogar perfeitamente. Demorou bastante. Olá, Elis e Jentra, Mene. Tudo bem com você? E aí, cara? O que você está fazendo? Contatinhos. Não, só tem um contato na sua vida com seu namorado. Agora você não esqueceu. Você largou. Eu estou no Instagram. Entendi. Está todo arrumadinho hoje. Quando você vai? Você sabe, né? Ali. No Walmart, né? Comprou alguma coisa para você comer. Eu lá mesmo. Porque é a única coisa que você faz na sua vida hoje em dia. Antigamente eu até falaria que você sairia para fazer alguma coisa. Mas hoje eu não posso nem falar isso. Eu não sei gringa, pá. Mas a única gringa que eu vejo agora é a moça do caixa do Walmart. Você nem vai no caixa do Walmart. Você vai naquele que você mesmo paga, que você mesmo passa e vai embora. Eu não vejo nenhuma gringa. Então, você está ferrado. Eu estava vendo aqui que o seu quarto também está bem parecido com o meu. Todas as coisas jogadas. Ah, cara. Foi o Gaba. Você está jogando a culpa no cara. Lógico. Você acha que eu vou dizer que fui eu? Você é um nenhum pouco vagabundo. Ué, cara. Alô. Montou a lan house no seu quarto. Montei, quer jogar aí? Quanto está a hora? 2h50. 2h50? Vai estar tudo funcionando bonitinho? Olha lá. Está tudo funcionando bonitinho. Que isso? Abre o seu canal aí no YouTube. Que isso, hein? Coideira, hein? Já saiu até o vídeo aqui. Montei, montei. Porque às vezes o Chris Brown fica aí, o Junior. Aí se eles quiserem subir aí, tem um computador aí. E eu vou usar esse também para trabalho. Para renderizar vídeos e suas coisas. Vai ser tudo nesse PC. Esse aqui é para o lazer. Esse aí é para você ficar só jogando? É, para ficar fazendo nada. Entendi. Queria ter uma vida assim com o computador para eu não fazer nada. Estou brincando. Eu também tenho um lá que é o meu notebook que faz o trampo desse daqui para renderizar. E o outro que eu uso para fazer live, para gravar, para fazer as outras coisas. Isso. E você está fazendo o que? O que você veio fazer aqui em cima? Como eu falei para o pessoal aqui, eu falei que estou esperando uma pessoa vir aqui em casa. Que ela prometeu que ia vir de manhã para gravar comigo e até agora não veio. Só que agora ele mandou mensagem para mim e falou que está vindo para cá. E agora eu estou esperando. O Junior. Não, não é o Sunho não. O Sunho não está vindo não. O Sunho já arrumou minha moto. O pessoal viu no vídeo passado. Inclusive eles estão comentando para eu fazer o racha com o carrinho do Afri. O que você acha que vai dar esse racha? Eu acho que a sua moto ganha mais uma vez. Ela perdeu contra o Afri. Perdeu nada. O Afri tirou. Não, na verdade eu ganhei por habilidade, porque ele deixou o carrinho morrer. É. Mas agora ele vai tomar um pau. É, mas essa nova moto aqui é 10x0. Não vai ter nem chance. Não, não. Não chega nem perto aquele carrinho. Não, mas a gente quer ver. Vamos ver se ele disse que consegue ganhar. Se for fazer o desafio tem que botar umas curvas bem fechadas. Porque aquele carrinho ali tem uma forma de capotar. Não, a gente tem que fazer o racha que a gente fez contra ele. Sair do começo aqui do portão e ir lá embaixo, dar uma volta e subir. Então, você não... Ah não, é. Sua moto morreu. Verdade. Minha moto morreu no final. É, parou de funcionar. Você subiu na garupa da verdade. Agora você lembrou, né? Aham. Mas essa moto nova não tem nem como, mano. 100%. Bom, eu lembrei que além das coisas que eu tenho que comprar para fazer o milkshake para os meus amigos, eu vou aproveitar e fazer uma comprinha para mim, porque eu consegui um frigobar. E agora eu vou colocar ele no meu quarto. E agora eu posso ter minhas coisas lá dentro para mim tomar geladinho gostosinho. Então eu vou aproveitar, comprar suco, comprar as coisas que eu gosto de tomar no dia a dia para a gente deixar top lá no meu quarto. Eu já comprei esse negócio aqui de moca do Starbucks, que é muito bom. Maravilhoso. Comprei dois para deixar aqui e agora eu vou comprar mais bebida e mais coisas para me deixar lá na minha geladeira. Porque agora eu tenho geladeira, mas não acho que é o bom. Estou pensando até em levar o micro-ondas para deixar dentro do meu quarto. Aí eu viro gordinho de vez. Se eu colocar o micro-ondas em um frigobar, esquece de mim, porque daí eu tenho tudo lá dentro. Eu estou pensando, acho que eu vou ver quanto custa o micro-ondas para me levar. Uma ideia. Agora vamos pegar suco, vamos pegar as coisas para deixar na minha geladeirinha lá. Você já pode ver que eu estou querendo viver dentro do meu quarto. Eu estou pegando até frango, chips, coisa para mim comer assim, para mim sobreviver lá dentro, não precisar mais sair. Mas não vou fazer isso não, vou deixar algumas coisas na outra geladeira lá, que provavelmente alguém vai comer. Mas eu já tive a ideia do milkshake que eu podia fazer, eu estava pensando qual tipo de milkshake eu faria. E eu lembrei de um muito bom e eu quero tentar imitar ele, que é um milkshake do Outback lá do Brasil, que é um milkshake onde eles batem só o sorvete com a calda de chocolate e Nutella. Vamos fazer então um milkshakeão de Nutella aqui, que eu acho que vai dar bom, hein. Olha essa Nutella aqui, dá até vontade até de comer. Eu vou guardar aqui e vamos pegar os outros ingredientes para a gente fazer esse milkshake e completar aqui a minha compra do mês para eu ficar feliz. E eu acho que eu tive uma ideia super genial, não eu, né, mas o Chris Brown, ele deu essa sugestão para mim. Ele falou que aqui nos Estados Unidos não tem leite ninho, porque o nome é leite nido. Então eu vou comprar leite ninho para jogar dentro desse milkshake, eu acho que o negócio vai ficar top. Porque leite ninho, ó, mano, se você come açaí, eu tenho certeza que você deve curtir leite ninho e um açaí. Eu duvido que você não goste, mas eu vou levar isso aqui para dar um toque especial. Hoje eu vou fazer diferente, eu não vou levar leite, só vou pegar o sorvete, a calda, a Nutella e o leite ninho. Acho que vai ficar um negócio top. Eu quero até experimentar a hora que chegar em casa, porque até eu estou com vontade de tomar esse negócio. Porque eu nunca mais te vi, o pessoal leva tudo. Lá na última estante. Cadê? Deitadão. Caraca! É o último, hein, Chris Brown? Se não fosse por isso, eu não acertaria. Então tá aqui, sorvete já era. Agora é só procurar o micro-ondas e ó, vambora. Uma coisa muito importante, né, bebidas para o meu novo frigobar. Então vamos encher aquilo com bebidas. Agora eu preciso também de água, Powerade e preciso deixar mais alguma coisa gostosa para mim tomar lá dentro. Tem que pensar. Vamos procurar aqui que tem muitas opções e a gente vê uma gostosa para deixar lá. Minha sacola! Isso é seu? É meu! E pôr um quecido, cara, porque eu fiquei sabendo ali, pelo Maquia Unificante, que você roubou um monte desse aqui da minha geladeira. Então, estou devolvendo. Olha que cara, pilantra! Você está pilantra! Olha esse cara, você viu? Você vê, a vida está complicada. Estão pegando os braços de volta de quem está pegando os braços dos outros. Não, relaxa, eu pego depois de volta. Ih, aí, falou na hora errada. Ah, pega de volta? Aproveita e já pega um azul, porque esse aqui é um vermelho. O que você roubou era azul. Tá, depois eu te dou do azul. O melhor, a gente pode fazer assim, ó. Não, 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 o que você está fazendo? Sai, sai, sai! Não, sai, larga! 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 O que você quer? Dá, se eu vou pegar. O que você quer? Solta! 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 Dá uma certeza, que não vai comprar para mim. Comprou o quê? Você roubou todos os meus? Eu não roubei os seus, não. Quem tomou foi o Six. Ah, certeza, o Six. Foi? O Six, certeza. E a câmera? Não tem câmera no seu quarto, não. Você quer lá? Vê se tiver, você vai pagar. Se for de pra mim? Não, não tem dia pra isso. Toque, não, frango. Azul. Tá, depois eu compro. Bom, o frigobar é esse. Agora eu vou ter que dar uma arrumada no meu quarto, porque olha só a bagunça que tá lá. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é arrumar um espaço, porque eu não tenho espaço para colocar o frigobar no momento, porque eu organizei meu quarto do jeito que ele tinha para ter espaço e eu tenho espaço aqui dentro. Então eu vou ter que dar uma geral em tudo isso aqui e arrumar um espaço para a gente colocar um frigobar e eu também notei que ele tá um pouquinho sujo e com o mofo. Eu acho que eu vou deixar ele ali fora, tomando um ar e vou dar uma limpada nele para a gente depois poder colocar. Mas a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é arrumar espaço aqui para a gente poder colocar as outras coisas dentro do meu quarto. Então agora eu vou pedir ajuda para o Chris Brown, a gente vai dar uma geralzona aqui e vamos arrumar tudo isso aqui que o negócio tá feio. Vambora. Já amanheceu e olha a cara desse tempo, moleque. Ontem eu esperei meus amigos para vir aqui em casa e o que aconteceu? Ninguém apareceu. Fiquei triste porque eu comprei todas as coisas para fazer o milkshake e acabei não fazendo. E eu estava com muita vontade para experimentar. Mas fazer o quê? Eu fiquei esperando de ontem para hoje, eles não apareceram a noite inteira. Eu dormi, fui para a escola, voltei e estou aqui em casa e nada. Parece que eles estão no parque, estão aproveitando. Mas também eles vieram com uma semana só e tipo, vieram fazer um monte de coisa e vieram na correria. Aí a gente acabou combinando de gravar, eles acabam não vindo aqui. Pô Camilinha, me deixou na mão, brincadeira. Brincadeira, também desmarquei uns dias com ela, ela desmarcou outros dias comigo. Ontem acabou não dando certo porque eu falei que eu tinha aula, tinha que dormir cedo. Então deu tudo errado, talvez fique para a próxima porque ela falou para mim que ia voltar aqui de novo esse ano porque ela queria passar o Natal ou alguma coisa assim aqui. E ela veio com a família, mas ela veio mais tranquila, então daria para gravar numa boa. Mas dessa vez ela veio meio corrida com um monte de coisa para fazer. Não deu dessa vez, mas agora fazer o quê? Eu fico devendo para ela e ela fica me devendo. Então tipo, os dois estão aqui. Então agora eu vou chamar meu amigo lá dentro porque eu estou morrendo de fome, eu não comi nada porque hoje a gente começou com um programa muito louco. Programa não, né? Com uma coisa que eu acho que muita gente utiliza, que é aparelho. Mas é um aparelho diferente porque eu estou aqui sorrindo e eu estou usando aparelho, mas vocês não estão vendo o aparelho. Não, não estão vendo o aparelho porque esse aparelho é diferente. Mas agora eu vou lá chamar ele porque eu estou morrendo de fome, não comi nada. Você sabe quando você coloca aparelho, você come miojo, não sei o quê. Não, eu vou comer normal, mas eu estou com fome e eu vou lá chamar ele. Qual é o meu aparelho? Curtiu o meu aparelho? Eu curti, eu acabei de falar para o pessoal que a gente está usando aparelho. E é invisível, não dá para ver. Olha que louco, dá um sorrisinho. Ah, é? Nem parece que você está usando aparelho. O meu parece que tem as ovoalinhas. Mas não dá para ver. Não? Não dá. Que bom. Vamos comer? Não comi ainda. Comer o quê? Qualquer coisa. Five Guys. Não. Poxa, então não é qualquer coisa. Tá, então vamos Five Guys. Para você ficar feliz, para você comer também. Eu sei que você quer comer. Você já comeu e quer comer mais ainda. Longe de mim, eu acredito que eu queria comer. Ah, não, eu te conheço. Não conheço. Ah, então vamos Five Guys. Você não vai comer no Five Guys? Não, não vou. Vou com você só. Então tá bom. Quero só ver. Vamos aí. Tudo bem. Vai. Chipodra? Não, Five Guys agora eu vou comer um Five Guys. Chipodra para você comer, entendi. Tá bom, então vai. Vamos no esporo. Eu só preciso comer alguma coisa. Vamos. Vamos. É comprada, mas ó, quem não resistiu? O quê? Você falou que não ia comer. Eu tava de companhia, mas eu não resisti. Tô complicado negar. A mulher falou, você quer? A mulher falou, você quer? Você precisou entrar lá dentro. Poxa, eu cheguei a entrar lá dentro e ela falou, o que você quer? Aí eu falei. Vergonha na cara. Pô, vambora que o negócio tá feio. Agora tá mais de boa, mas ó, tá começando a ventar de novo. Olha isso. Olha as árvores mexendo. Eu sei que é normal pra um vento, mas aqui nos Estados Unidos, o seu iPhone, ele manda recado pra você, ó, tá tendo incêndio. Ó, vai ter furacão. E é isso que a gente acabou de receber. Eu tava no Chiporo comprando comida e como lá dentro o pessoal embaça da gente gravar, eu nem levo câmera. Mas, tipo, quando eu tava lá dentro pedindo comida, a luz acabou e a menina falou assim, ó, calma aí gente, tá vindo um tornado, é bom vocês irem pra casa. Toma muito cuidado pra dirigir porque é perigoso, tipo, cair galho em carro, ter algum problema. Então eu falo, vai pra casa porque a situação tá ficando meio complicado porque tá vindo um tornado. Um tornado. E tá ligado o que que é tornado? Você sabe o que que é tornado, né? Não, é o furacão. Furacão é diferente. Tornado é outra coisa. Umas demôniosão, assim, ó. Sim, é esse aí que regaça também os negócios. Não, muito. Isso é feio. O furacão é mais complicado. É, o furacão é mais complicado, mas se tiver um tornado vindo também é perigoso. Por isso que eu mostrei pra vocês que tava esse tempo fechado e eu achei estranho, né? Porque tava sol de manhã quando a gente foi pra escola e agora fechou do nada. É porque tá vindo um tornado. Tem que comprar água. Água? Cara, acontece alguma coisa, tem que ter água. Você vai passar no Walmart aí pra pegar água? Você passa, pois. Por que você deixa pra mim? Isso é legal, né? Meu Deus. Tá, depois eu compro água. Bom, moleque, terminei de comer. Agora eu tô satisfeito e chegou a hora de mostrar pra vocês o meu aparelho. Aqui dentro tá meu aparelho. Por quê? Esse aparelho eu posso tirar ele pra comer, mas eu fico com ele o tempo todo. Então, tipo, ele não sai da minha boca. Não é que nem aqueles aparelhos que você coloca. Tem que ir no dentista pra fazer manutenção, não. Ele tá aqui dentro, não é aquele aparelho de ferro. É um aparelho transparente, vocês vão ver. Se liga. Esse daqui é meu aparelho. Olha que bagulho louco. Tipo, não aparece. Se eu colocar na minha boca, você não vai notar que eu tô com essa placa aqui. É o molde perfeito dos meus dentes aqui. Só que agora pra mim poder colocar ele de volta depois de comer, eu tenho que escobar os dentes e limpar ele, né? Porque ele deve estar tudo cheio de baba e eu devo estar com a boca toda suja. E aí, tipo, já pensou eu colocar e fica um negócio preto na frente ali? Aí não dá nem pra tirar. Então eu vou escovar os dentes e vou mostrar pra vocês todo o aparelho. Porque não é só aquilo ali. Ele vem um monte. Um monte, um monte mesmo. Se liga. Nem parece que eu tô usando o aparelho. Mas eu tô. Mas dentro dessa caixa aqui tem todo o tratamento do aparelho. Olha como que funciona. Que bagulho louco. Isso daqui é aquela casezinha que eu tava guardando o aparelho pra ele não sujar. Porque assim, quando eu tiro o aparelho, eu não posso deixar ele em qualquer lugar. Não posso deixar ele em qualquer coisa. Porque daí ele mancha e ele não fica assim invisível. Daí ele fica com uma mancha e vai aparecer que você tá usando o aparelho. Até seu dente vai ficar sujo. Então isso aqui é muito importante pra você guardar quando você for comer. E dentro da caixa aqui vem o tratamento inteiro, mano. Olha o tanto de aparelho que tem aqui dentro. Isso tudo tá ali guardado. Mas isso tudo aqui é o tratamento do meu aparelho. Aqui eu sei quando eu começo e quando eu termino. Eu sei qual aparelho que eu vou colocar, qual aparelho que eu vou tirar. E é um negócio muito louco. Porque você sabe o que vai acontecer com cada dente. Você tem aqui cada molde. Mano, é um negócio sensacional. Eu achei um negócio muito top, muito legal. Porque tipo assim, tem muita gente que acha que o aparelho é feio. Tem gente que gosta de aparelho. Tem gente que até coloca aparelho pra ficar tipo como estética. Eu não acho muito legal porque aquilo lá corta a boca. Mas tranquilo, né? Mas, que nem você. Tipo, eu não gosto de usar aparelho. Isso aqui é perfeito porque ó. Eu tô usando aparelho, mas não tá cortando minha boca. Não tá machucando. E também ó, eu posso tirar e comer normal. Posso ficar tranquilo, usar ele de boa. Porque ele não vai ficar aparecendo. Bom, mas tá aqui no aparelho. Pra quem quer ter um aparelho desse, é no Brasil, tá? Eu não fiz aqui nos Estados Unidos. Eu fiz com a doutora Luciana. Lá no Brasil, quem quiser ter o Instagram dela aqui. Só seguir, fala com ela lá. Ela domina dos aparelhos lá também. Cuidou dos meus dentes, meu e do Edu. Muito obrigado doutora Luciana. Agora eu vou ficar com o sorriso mais bonito. Vou esperar agora pra ver até o final desse tratamento aqui. Bom, depois de eu ter comido, ter mostrado o aparelho pra vocês. Ter falado, tá vindo um tornado pra cá. Que também é muito perigoso. Uma pessoa, ela tá meio que me enchendo o saco. Não assim, enchendo o saco. Mas me cobrando muito. Porque ela quer também entrar na modinha. Eu sei que o pessoal tá fazendo esse negócio de falar sim pra todo mundo. Tipo, ah, uma hora falando sim pro meu amigo. Uma hora falando sim pra uma pessoa. A minha mãe quer que eu fale sim pra ela. Ela também quer entrar na modinha. Ela falou assim, oi amor, tudo bem? Saudade de ti. Vamos brincar também comigo de falar sim? Só 30 dias, por favor. A minha mãe tá de brincadeira. Ela quer que eu fique um mês falando sim pra ela. Agora imagina a sua mãe. Vai escovar dente. Sim, mãe. Vai tomar banho. Sim, mãe. Vai dormir. Sim, mãe. Desliga o videogame. Sim, mãe. Eu ia ficar doido. Eu ia ficar doido. Porque minha mãe pede umas coisas absurdas. Então eu pensei em fazer o seguinte. Eu vou fazer o desafio de falar tudo sim pra minha mãe. Mas como minha mãe não está aqui nos Estados Unidos. Ela está lá no Brasil. Eu vou falar pra ela que ela tem direito a falar 5 coisas que eu não vou poder falar não pra ela. Vou dizer sim. Ela vai escolher e aí eu vou falar sim pra ela e vou fazer. E eu faço daqui a um tempo. Mas deixa ela falar tudo assim com coisa. Depois eu questiono ela. Porque se eu for questionar na hora, a próxima pergunta ela pode me pegar. Então eu vou tomar cuidado. Vamos ver se minha mãe vai me atender. Tudo? Tudo bom? Pergunta aí. Se tá tudo bem? Tá tudo bem. É? Porque tá acontecendo um milagre. Não, porque eu queria falar pra senhora que vai ter um tornado aqui às 5 horas da tarde. E aí, o que que eu tenho a ver com o tornado? É, eu vou ter que ficar aqui dentro de casa? Perigoso. Ai, coitado. Tô falando a verdade? Ah, tá. E você tá preocupada em me avisar? Ué? A gente tem que avisar as mães? Aí eu tô vendo a sua cara de preocupada. Eu nasci ontem, né Luiz? O que mãe? Tá bom filho. Então fica dentro de casa, tá? Tá, vou ficar. Não esquece que você tá no país das tecnologias. Eu sei. Tá, eu vi sua mensagem hoje. Aí eu queria... Você gostou da ideia, né? Não é que eu gostei da ideia. Eu decidi aderir à ideia. Mas o tanto que você me pediu não dá. 30 dias é muita coisa. Ah, tá. Não, mas pra fazer efeito tem que ser 30 dias. Não. Já que você quer brincar, eu vou dar as regras. Eu vou falar sim. E você tem direito a 5 coisas. E eu vou falar sim pra você dessas 5 coisas todas. Ah, e eu não vou ter nenhuma condição pra impor depois? Não. Assim, de massa, troco de nada? É 5 coisas. Você tem direito a 5 coisas. Você vai pedir 5 coisas. E eu vou falar sim. Você pode pedir qualquer coisa que você quiser. Então tá, pode pedir as 5 coisas. Cadê a testemunha? Tá gravando aqui, ó. Tem muitas testemunhas. Ah, tá. E o que você quer que eu peça? Não quiser? Não, o que você quiser. É você. É seu dia do sim, não é meu. A primeira, mais forte. Hum. É, não é só pra uma semana. Vai valer, se você falar sim, é regra pra tempo indeterminado. Tá, pode pedir então. Você vai dizer sim? Vou, vou dizer sim. É, guardar metade do teu salário todo mês. Como assim? Investir. Investir teu salário, metade do teu salário todo mês. Tá bom. Sim. Tranquilo. Ah, tá bom. Tem mais 4 coisas. Pra você sempre pensar na tua saúde e no teu trabalho. Tá bom. Duas coisas. Já foi, duas. Uma pergunta só. Ok. Mais 3. Emagrecer. Emagrecer faz parte. Cuidado pela saúde. Até minha mãe acha que eu sou gordinha. É pra acabar comigo. Hum. É, não tá assim gordo. Tá, não tá lisinho, vamos dizer, né? Tá. Então tudo bem. Já foi 3. Já faltam mais 2. Então você tinha que ter deixado eu pensar um pouco, assim. É tantas opções que eu quero procurar as mais importantes. Hum. E daí, eu não sei. Vou pedir alguma coisa pra você, não sei. É você que manda. Pra mim eu não quero nada. Pra mim você tá no bem já é o que importa. Então pede. Tem mais duas coisas. Vai acabar seu tempo. Ah, tá bom. Mais outra. Pra você prestar atenção aí. Aprender inglês direito. Enfocar. Tá bom. Prometo. Sim. Eu sei que você tá no enrolejo. Eu te conheço. Tô enrolando nada. Para com isso. Eu sei como é que você estuda. Uhum. A última então. Falta mais uma. Meu Deus. Me ilumina pra me pedir uma coisa bem importante. Hum. Então a última. A qual? Tentar fazer alguma atividade física. Alimentar direito. Prioridade. Não, isso aí eu já tô fazendo já. Ah, então tá. Olhar o alimento como inimigo ou como amigo. Tá, isso eu já faço. Você viu que eu não quero muita coisa, né? Eu vi. Isso aqui é coisa pro meu bem. É, então. Então, resumindo é isso, meu querido. Não quero nenhum presente, nada? Pode encerrar? Não, filho. Eu não preciso de nada. Eu só preciso que você cumpra. Tá bom. Eu vou cumprir. Ah, eu tô de olho. Tá bom. Então tá, mãe. Eu vou cumprir tudo que você pediu. Tá aí seu dia do sim. Você falou que queria entrar na modinha. Tá aí feito o dia do sim. Tá bom? Tá. Não é dia do sim. É mês do sim. Mês do sim. Tá bom, mãe. Beijo, amor. Tá bom. Beijão, mãe. Tchau. Te amo. Também te amo. Como vocês viram, minha mãe queria só o quê? Cuidar de mim. Coisa de mãe, né? A única coisa que minha mãe pediu pra mim é cuidar da minha saúde. Pensar bem no futuro. Que ela falou pra investir o dinheiro que a gente ganha, que a gente trabalha. Porque todo mundo trabalha e todo mundo tem que fazer alguma coisa decente com o seu dinheiro. Sei lá, comprar um carro, comprar uma casa. Pensar no seu futuro. Porque a gente sabe, hoje em dia, dinheiro ajuda muita coisa. A gente ter casa, a gente ter carro, ter uma vida melhor. E é o que minha mãe pediu. E também ela pediu pra emagrecer. Todo mundo fala que eu tô gordinho. Eu vou perguntar isso pra outra pessoa pra mim ver se eu tenho certeza. Pô, eu queria uma opinião sua. Você acha que eu preciso emagrecer? Eu tô muito gordinho. Nós dois, meu querido. Já falei pra você que você tá engordando muito rápido. Mais rápido que eu. Quando eu engordei. Você lembra que eu falei que minha mãe queria brincar do jogo do sim? Aham. É a única coisa que ela pediu pra mim cuidar. Ela não pediu nada pra ela. Poxa, é porque sua mãe, sua mãe quer que você fique bem. Ela pediu pra mim investir no meu futuro. Pensar no meu futuro. Guardar dinheiro. Que toda mãe fala. Pediu pra mim cuidar da alimentação. Você poderia ter feito isso, né? Em vez de pedir Xbox pra mim, né? Belo amigo você. Então fala assim, você vai pra academia todo dia comigo. O que eu tenho a ver com isso? Ué, se eu for pra ser amigo, tô sendo amigo. O problema não é que eu vou pra academia. O problema é de esperar. Você não acorda. Então você fala pra mim. Então eu vou falar assim pra você. Você pede pra mim acordar cedo. Não vai funcionar, né? Você não acorda cedo. Não, você promete me ajudar a acordar. Mas você não acorda, que culpa não é minha. Você promete me ajudar a acordar? Eu tento todos os dias. Você promete? Jurar de mindinho. Eu tento todo dia. Você não acorda. Pra nós ir na academia. Jurar de mindinho. Eu tento, eu tento. Igual eu tento toda vez. Você não vai saber mesmo, porque eu sempre tento. Você nunca consegue acordar. Então o meu dois vai pra academia emagrecer os dois. Não falei isso, não. Falou sim. Tá combinado aqui a academia do Dudu Coffee e o Portuga. Ficar magrinho os dois. Eu tô indo pra academia. Hum. Mas é no meu timing. Tá. Você vai correr 10km comigo todo dia. Maninha, pau. Sim, vai correr. Eu vou andar de bicicleta, tá com você. Tá bom, fechado. Tá bom, vou comprar uma bicicleta elétrica amanhã. Que elétrica, é a bicicleta normal. Você tem que pedalar. Essa bicicleta elétrica, você não falou o que tinha que fazer. Você não falou as regras. Que cara, pilantra. Manhã, eu comprei uma bicicleta elétrica. Pedalar todo dia. Vou te incentivar. Falei, vai, Portuga. Vai, eu vou ligar o meu elétrico. Nervoso. Vou amarrar uma cordinha. Você já vai dar. Bom, mas vocês viram, minha mãe tá com um pouquinho de saudade. Como toda mãe, que se preocupa. Eu falei, se eu deixar falar assim pra minha mãe, o que ela vai falar? Pra mim tomar banho, escovar os dentes, comer, dormir. Foi basicamente isso que ela quis. Quis que eu me cuidasse, que eu fizesse o melhor pra mim. Pensasse no meu futuro. Como toda mãe deve cobrar aí do seu filho pedir pra fazer uma faculdade. Pedir pra estudar. Então, lembra aí quando sua mãe pediu alguma coisa pra você. Falar sim pra ela também. Faz aí também você. Falar tudo sim pra sua mãe um dia inteiro. Pra mim vai acontecer. Mas é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, já sabem. Deixa o likezão pra nós, que é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho. Porque daí o YouTube não manda notificação e você fica sem saber do vídeo. Entendeu? Então ativa o sininho aí pra você ficar ligado em todos os vídeos que sairiam aqui no canal. Fechado? Então é isso, rapaziada. Eu vou indo nessa. Um forte abraço. Falou. E fui.